Ná manirão, tê naná maná Sulundala, tzimba naná naná Isaú Saint Crenshaw Audem Rô A na tutu-san voado e zainatau. Falta oolu, ravravta oolu, zainpa na kato que erina ti, fa na zavatsu. Ká, nuna zaku volune lúdia, udeneku chelian zainpa na kato, engane zahai u mencha, izotuerna tzarataré, numena na izau. Fa na hitom romasme indianna za, de gamba tzimis tverena tzarataré, ujizau. Ku rea rea na tananarivu, rea rea in Madagascara, rea rea in Malagasy, zo koolis roma tzarataré izau. Aukari zika panakato reja, ujizau, 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 ujizau. na kiro, encilikia 60, ujizia 627, ujizau, Se inscreva no canal. Acha-tê. O anão, fata-tê e não a deva tu presidá, fa artista e não, que o anão artista não a duro que não te ira e ti. Que a lei artista de fata-tú desíza e zanfa Henry TGV Acha-tê e não a desíza e não a duro que a lei artista a desíza e zanfa Acha-tê e não a duro que a lei artista é só Vá atrás, fata-tê e não a duro que a lei artista Adull Rio Adull São Adull Rio O anão O anão O anão O anão Música 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 Música